Estamos na Pedra Grande, estamos aqui na Pedra Grande Fala aí o que você está achando Chegamos aqui, estamos quase chegando na Pedra Rachada O Ronaldo está lá Aqui é muito bom, tem uma trilha da hora Aqui é bom demais Olha a paisagem lá A natureza é maravilhosa Exuberante Até o ar é diferente O ar daqui é muito puro Espetacular Aqui olha, salve Salve, salve aqui ao Jessé Nos meus passeios das viagens Hoje na cidade de... Aqui é bom Jesus dos Perdões, né? Bom Jesus dos Perdões São Paulo, interior de São Paulo Pertinho de Atibaia Pertinho, lado a lado Venha, vocês vão lá Olha a vista lá Maravilha, santo Olha lá, olha onde que a gente vai chegar lá Olha, estamos chegando lá Vamos lá, estamos chegando lá no topo Estamos chegando ali, ali Pé da Rachada Ah, moleque Manda o salve agora aqui Eu e quem? Eu e o Jessé aqui Salve, salve Hoje é dia 6 de março de 2016 É eu Isso aí, olha Olha que vista Show de bola Vamos Vamos subindo aqui Olha O Jessé já está com a coisa tudo suja Mas está valendo, hein? Está mesmo? Mas está valendo Vamos Vamos, olha Ah, moleque Olha Eita, nós Olha 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 Ah, moleque Olha Olha a trilha A trilha que a gente está fazendo aqui para chegar Lá, lá no alto Vamos Está chegando, Joceno Está nois Jesus, cansei Como é que eu não sabe Está não? Oh Espera aí, Joceno Cansou, hein? Cansa mesmo, velho Cansa, hein? Vamos chegar lá Vamos chegar lá Tamo Tamo, indo Daqui a pouco chegamos lá Essa trilha aqui é cansativa É Olha Muitas pedras Tá nois Quase caí aqui Vamos Muito obrigado, hein? Alô Rai Está chegando? Está chegando? Eu gosto aqui Foi Foi Aí é que tem Vai É aqui, ó Tá nois Quase, ó Eu estou cansando Também Nunca mais eu tinha cansado Mas é Mas vale a pena Vamos, irmão Aqui, ó Salve, salve Vamos Salve, zona sul de São Paulo Vasco da Gama Salve, salve Eita, bagaceiro, ó Eliana, cocaia, lucélia Eita Não, não faz isso, irmão Não faz Salve, galera Galera, ó Que vista do caramba E aí Chegamos, hein Chegamos aqui agora, gente Ó Vista lá Fica nessa aí Pedra grande Um, dois, três, valeu Já Ó Ah, moleque Aí, Joceno Não, espera Ah, moleque E aí, Joceno É, não, não aguenta Não aguenta, não É, gente Eu tenho que sentar mesmo Chegamos aqui porque Cansamos, hein Mas tá valendo Chega aí, Alexandre Manda um salve aqui pro YouTube Vai pro YouTube Vai pro meu canal no YouTube O Alexandre aqui Tamo com o Alexandre Da Vila Mariana Fala aqui, Joceno Senta ali, ó Vai E aí, Alexandre O que tá achando a vista? Tá ótimo A vista sensacional, hein Tá tirando Ó Tá ótimo Cansa, mas vale a pena, hein Vale a pena Ó Espera, irmão Vai quer descer, ó Ó a vista ali, galera Ó o Ronaldo ali, ó Vai dar relâmpago Tira pra pegar a paisagem lá embaixo Ó Jesus Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque Tira aí É nóis É nóis na pedra É nóis aqui na pedra, hein Salve, vai pro meu canal do YouTube É aqui, ó É Santos Salve, salve, galera Ó Aqui, Rana Lá a vista Tchau Tá bom Tá bom Obrigado.